Realizado em 28 cidades de Santa Catarina, a sexta edição do Dia do Pedal pretende reunir mais de 20 mil pessoas. Para a responsável pelo projeto, Juliana Beretta, a proposta é envolver a família num passeio por pontos turísticos e culturais do estado, valorizando o patrimônio público e incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte. O Dia do Pedal é um evento que está chegando na sua sexta edição, sempre com esse objetivo de não se encerrar nesse dia, que é o 1º de maio, mas que a gente possa ampliar as discussões sobre a sustentabilidade no trânsito, sobre o lazer ativo também, sobre o uso da bicicleta no dia a dia das pessoas. Este ano, o SESC vai entregar 26 paraciclos, que serão instalados em ruas de destaque dos municípios de Santa Catarina. Um paraciclo como este é capaz de guardar com segurança até 12 bicicletas e ocupa exatamente o espaço de um carro estacionado, mostrando que a bicicleta, além de um transporte saudável, pode sim contribuir para um trânsito mais tranquilo, uma tendência nas grandes capitais ao redor do mundo. Além da bicicleta, este ano também podem se juntar ao evento todo e qualquer veículo não motorizado, como skate, patins e patinetes. Obrigado. Obrigado.